Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como vocês leram no título do vídeo, eu vim mostrar algumas coisas que eu já comprei pro Pietro Na verdade algumas coisas não, tem bastante coisas que eu comprei e que ele ganhou também muita coisa Então nesse vídeo eu vou tentar tá fazendo um resumo ou qualquer coisa eu divido em duas partes, mas tudo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então bora lá conferir Bom, primeiramente eu já quero falar da minha roupa, gente não liga porque eu não quis nem me arrumar, só quis gravar mesmo Ainda tô até com chato de pijão, botei a blusa, mas depois eu vi que tá aparecendo, então não tem problema Bora começar com o body, gente, body de recém-nascido Eu comprei poucos, na verdade eu pretendo comprar mais, porque só mais uns 4, porque eu não sei se vai nascer tão pequeno ou tão grande Mas ou seja, eu comprei esses bodyzinhos assim, esse da vovó, porque minha avó tá besta, minha avó, minha mãe tá besta Aí tem da dinda dele, não, da dinda e do dinda Esse daqui, que tá escrito isso é liberdade Também comprei muitos mijãozinhos, né, as pessoas chamam de mijãozinho Essas calças assim, ó Bem mais simplesinho, porque dizem que usa muito, muito mesmo e eles sujam muito E eu ainda pretendo comprar mais, gente Aí eu comprei umas assim, que tem no oficinho atrás Que é bem fofinho E fora outras que ele ganhou, que não tá aqui, que tá tudo nas gavetas Mas gente, eu comprei muito e ele ganhou muito e eu pretendendo comprar mais Gente, eu comprei muito, muito, mas muito body Que, assim, tem temas específicos Não é assim, ah, de ursinho, não sei o que Não, são coisas que eu me identifiquei E eu sei que é a minha cara e vai ser a cara do meu filho Quem me conhece sabe que, sei lá Eu gosto das coisas mais inusitadas que tem Ou seja, eu comprei um body que parece ser de marinheiro Olha Um body de marinheiro Um body de MM Que é a coisa mais fofa desse mundo O melhor, que é o do Chapolin Gente, eu tô apaixonada Eu preciso fazer fotos segurando os body E depois com ele vestido Mas é muita preguiça E esse que é, mamãe, te amo sem froteias da ti, gente Tem outros também, assim, nesse estilo Quer ver? Tem o da Que Bom Que Bom poder fitar no seu colinho Ó Tem Eu sou o rei da minha casa Isso sem sombra de dúvida É Acho que tem esse de bichinho Que foi minha mãe que comprou Ó Mas não tem muitos, assim, nesse estilo De vibe de bichinho É mais assim, nesse estilo de Assim, gente Vocês me entenderam Eu só não tô sabendo explicar Ó Tem esse, eu amo a mãe Tudo que tem Mamãe, eu tô comprando, gente Vocês não têm noção Das minhas loucuras com a roupa do Pietro Peraí, deixa eu pegar aqui Vamos lá Tem Esse daqui Cuidado com o papai bravo Cuidado Pai bravo, né, na verdade Tem de bichinho Que eu tô falando Tem muito pouco, assim, gente Tem o do Google Papai igual o meu com o Google Nem o Google acha Ó Tem o do Instagram Inclusive eu postei uma fotinha no Instagram 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 Ai, gente É Eu postei uma fotinha no Instagram E Quando ele nascer Com certeza eu vou fazer montagem E vou postar Ó Tem esse que eu achei super A minha cara Gente, eu amo o McDonald's Respeitem minha sequência Mamãe, mamar e mimi Amo muito tudo isso Olha Vê se não é a coisa mais fofa do mundo Aí tem alguns assim É Mais simplesinho, né Como eu falei Tem poucos de bichinho Mas querendo ou não Tem Ó Tem assim Tem esse de picolé Tem esse de peixinho Que eu achei muito fofo Gente Muito fofo E tem assim O mais escurinho Do primeiro Também é muito lindinho E outra coisa Gente, vocês vão ver bastante É Bore de calor Difícil vocês vão ver É Bore assim, ó De manguinha Ou de perna Por quê? Ele já tem Os que ele ganhou Que eu vou mostrar pra vocês Mas também ele vai nascer em novembro Ou seja Vai estar calor Ele vai usar pouco Esses bores assim Mais de noite Ou algum dia Mais frio Que Todo mundo sabe que novembro Dezembro É complicado É muito quente Então Ele quase não vai usar Além disso Tem shortinho E ó O que eu falei Esse daqui vai ser Vai se usar nos primeiros meses Que é os de friozinho Mas ele vai nascer no puro calor Então Esse daqui vai se perder Lá rápido E Assim Foi um dinheiro Jogado no lixo No lixo Entre aspas, né Com certeza vai pra outra criança Mas ele vai usar muito pouco Só no comecinho Ó Além dessas roupinhas Que essas foram Que eu gastei mesmo Com o meu dinheiro Ele ganhou muitas Que eu vou mostrar pra vocês já já Mas o que eu comprei Também Foi Abajur Que eu comprei assim É Eu não quis esses abajur Do Do kitzinho De Como é o nome? Do kit de Higiene Do bebê Eu achei mais bonito assim Então eu comprei Não lembro Não lembro Não me pergunto De preço de nada Comprei o kit de Higiene Que inclusive Eu que estou pintando Ó Também comprei as letrinhas Que eu pintei E vai ficar Vai colar na parede Inclusive eu falei isso No vlog do Da decoração do quarto Então se você não assistiu Vai lá ver Ó Opa As letrinhas Do nome dele Que vai ficar na parede Eu que Que pintei Tudo bonitinho E O kit Que eu ainda estou pintando Gente Mas esses são Os únicos Que estão prontos Que é esse daqui De botar algodão O que você quiser E esse daqui Que é a bandeja Aí além da bandeja Aí além da bandeja Vem mais dois potinhos Desse O médio O maior E a lixeira E o porta-fralda Aí Eu acho que eu paguei Trinta e nove E Eu sei que com as tintas Tudo que eu precisava Pintar Deixar corretinho Foi Setenta e nove reais Ou seja Barato Melhor do que Pagar duzentos e pouco Num kit desse Que eu ia pagar Então eu mesma comprei E eu mesma estou pintando Gente Depois eu mostro foto Eu posto no meu insta Soto dele pronto Inclusive vai me seguir No insta Que eu vou deixar aqui embaixo Bom Outras coisas que eu comprei Coloquei até aqui dentro Essas daqui São algumas que estão aqui Porque não tem como pegar todas Mas eu comprei Um kitzinho De mamãe e bebê Porque quem é que não tem isso Né gente Sabonete É O A colônia Que eu sempre tive vontade De ter pra mim Pra mim usar Mas ela é o meu filho Vai usar E vem o lenço imedecido Que Esse daqui vai É só pra colocar numa bolsa Pra usar num dia Porque só vem 15 unidades Então Dá pra nada E gente Se tem uma coisa Que eu vici Foi em comprar Sabonete Esse daqui Só foi esse que eu consegui pegar Tem sabonete Eu amo esse daqui Eu amo esse daqui O cheirinho Da hora do sono Da Janssus Eu viciei em comprar sabonete Esses foram que eu peguei Mas tem muitos outros Na minha gaveta Que eu não posso ir no mercado Entrar numa loja Que eu sempre tenho que pegar Um sabonete Pra trazer pro Pietro Virou mania minha Comprar sabonete E fora Que tinha muito mais Mas aí toda vez que vier Uma criança Ou eu vou Em algum lugar Que tem criança Eu levo um sabonete Pra dar de presente E um olhinho Gente Que eu quis comprar Não sei se eu vou Estar usando tanto Mas eu sei que Eu passei na minha pele Que isso é muito bom Gente Um ótimo hidratante Bom Como o vídeo Vai ficar muito longo E eu não gosto De estar postando Vídeo longo Eu vou Dividir esse vídeo Vou postar um agora Talvez essa semana mesmo Eu já posto Se não semana que vem Mas vocês vão ver Eu vou avisando vocês No Insta Tudo direitinho Mas É isso Esse por enquanto Foi as As Coisas que eu comprei Desse primeiro vídeo Mas vai ter o segundo Então Se inscreve aqui no canal Pra você estar ligadinha Quando vai sair o segundo vídeo E não se esqueça De estar clicando no gostei Se você gostou do vídeo E deixar sugestões de vídeo Aqui embaixo pra mim Tá bom? Um beijo E até a segunda parte